Música Duas amigas dançando no baile Olha como a puta dela balança Tem-se sem-se seu corpo Balança, 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 balança É o swing, porra Bica de quatro, balança o rabo Bica de quatro, balança o rabo Eu vou descendo no talento Subindo, vou no talento Vou descendo, vou descendo Vou descendo no talento Tenta na bica do portituto E a bola pro bonde de tudo Tenta na bica do portituto E a bola pro bonde de tudo Puxa e prende o culo Solta ou cai por cima da piroca Puxa e prende o culo Solta ou cai por cima Vai por cima, cai por cima da piroca Ai, minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no chaca, aqui no dia mil tinha o rei dela Eu vou jogando a minha tcheca Ai, ai, ai Ai, minha xereca Duas amigas dançando no baile Olha como a puta dela balança Tente, 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 tente seu corpo Balança, 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 balança É o swing, porra! Bica de quatro, balança o rabo Bica de quatro, balança o rabo Eu vou descendo no talento Subindo, vou no talento Vou descendo, vou descendo Vou descendo no talento Tenta na bica do portituto E a bola pro bonde de tudo Puxa e prende o culo Solta ou cai por cima da piroca Puxa e prende o culo Solta ou cai por cima Vai por cima, cai por cima da piroca Ai, minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no chaca, aqui no dia mil tinha o rei dela Eu vou jogando a minha tcheca Ai, 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 ai Ai, minha xereca Ai, ai, ai Ai, ai, ai